Ai, quase, quase, quase. O que tá fazendo aí? Tá diminuindo a família de Boto, entendeu? Eu tenho a minha pinha agora, né, cara? Você viu outra coisa. Gordão, nós vamos gravar um vídeo. Qual vídeo? Nós vamos invadir o quarto do líder. Invadir? Aham, entrar. Nunca ninguém entrou. Tá louco, Renato. Não, quero vir mais vezes aqui. Se você trabalhar pra mim, você vai fazer o que? Eu mando você fazer. Mas isso daí é ilegal. Vai fazer e acabou. Eu mando. Fazer uma brincadeira, mentira. Agora não vai entrar, agora não vai entrar. Salve, salve, galera. Salve, salve, galera. Eu sou o Boto BC. Começando mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, vocês viram como vai estar pancada hoje, mano? Por quê? Por que vai estar pancada, gordo? Porque é pancada. Ah, cala a boca, desgraçado. Mano, é o seguinte. Hoje a gente vai fazer um vídeo pancada que a galera tá pedindo muito pra mim. Pra saber como é que tá o quarto do líder. Você não quer saber? Quero. Eu também quero, viado. Eu tô quase... Vai dar duas semanas, duas semanas e alguns dias nessa casa e a gente não sabe no que é o quarto do líder. Vem cá. Mano, a parada é o seguinte. Você vai contar pra alguém? Não, mas não posso fazer isso. Por que que não pode? Não posso, Boto. Tem medo do Renato? Não, é que... O Renato reclamou, manda ele vir. Vem pra briga, Renato. Vem pra briga, desgraçado. Mano, eu dou ele porrada, vem. Mano, você sabe que eu conheço a mãe do Renato. Sim. Então é o seguinte, mano. Qualquer coisa a gente fala que foi a mãe dele. Ele não vai brigar com a mãe dele. Vai brigar com a mãe dele? É, até que é uma boa ideia, mas... É uma boa ideia. O que? Mas daí, isso aí é legal. Não gosto de coisa ilegal. O que que é? Nossa, vai dar um buraco de tatu. Mano, olha lá. Meu quarto tá em reforma. Eu não vou mostrar. Eu não posso mostrar. Meu quarto tá em reforma, gordinho. Mano, não posso. Mas ficou top, hein? Olha lá. Só vou mostrar daqui, ó. Um pedacinho aqui. Ó, daqui a ser gerado vai sair tudo, tá, galera? Ó, ó. Ó, ó. Deu, deu, deu. Deu, deu, deu. Acabou que a vizinha começa a ser reclamada de nós, essa bandida. Quarto do... Quarto de quem que é isso aqui? Bruno. Bombado Fedoreto. Bombado Fedoreto. Desgraçados. Desgraçados. Ó, quarto de quem é isso aqui? Bombada... Não, essa aí. Ah, essa daqui. É a... A Dani, não? Não, escape aberto. Escape aberto? Porra, ela peidou, gordinho. Ela quase jogou cocô na minha cara. Eu senti um gosto. Eu falei, Dani tá com vontade de fazer cocô, né? Mano, e aqui? Aqui, o que que é aqui? Não, boto. Ei, o que que é aqui? Não mexe com isso aí. Ó? Não mexe com isso aí. Ah, mano, eu vou mexer. Não. Mano, atrás dessa porta está... Não, boto. A sua avó. Não, não quero. Pobre! É agora, gordo. Não, vem cá que eu vou te mostrar. O gordo é cagão, cara. Que medo tem isso do Renato? Não é medo, é... Tem medo de voltar para o balneário? Claro, ele vai falar o boto demitido, gordinho também. Eu não sou demitido, mas tu vai falar... Você, você não trabalha pra isso? Você trabalha pra mim? Mas, por isso mesmo. Eu não vou te demitir. Bom, não sei, porque... Eu trabalho pro Renato. Se o Renato não me pagar, eu também não tenho dinheiro. Não vou pagar pra pagar você. Não vou poder pagar você. Não, pagamento é de boa, mas não quero ir embora. Vai trabalhar pro amor a camisa? Pro amor a camisa. Aí sim. Olha que favela que tá isso aqui, velho. Não para de ser imóveis velhos daqui. Bom, nós estamos aqui atrás da casa. Né, gordão? Estamos atrás da casa. Olha aí, ó. Ó, tá tudo trancado, velho. Olha só. Não tá tudo trancado. Será que nós entra? Não. Você não consegue nem pular a janela mesmo? Tá, ó. Ele botou... Mano, ó. Eu vou arrumar um sofá, acho que é aquilo ali, não é? Claro. Já não é pra mexer. Sofazito. Aqui também, ó. Deve ser. Aqui também, ó. Não, Boto. Eu vou tentar abrir. Segura aí. Mano, eu vou abrir o quarto. Não, Boto. Vou abrir o quarto? Boto, se der alguma cagada, tu vai ver só. Por quê? Porque daí... Mano, tu não manda em mim hoje. Hoje é domingo. Não, mas hoje sim ele manda. Todo dia. Não, Boto. Ô, Boto. Obrigado. Não, cara. Vou abrir, cara. Não, eu tenho medo. Ah, não, cara. Abrir. Abrir o quarto do líder. Mano, eu vou... Tu vai, deixa eu ver como é que é. Não. Vai, vai deixando. Tem essa. Caralho. Ele botou a raiva da casa? Colocou. Não acredito, meu deado. Deu merda, Boto. Vai colar a segurança aí, mano. Ô, vai... Já vai colar a segurança. Fecha, fecha, fecha. Fecha a segurança aí, Boto. Vai ver. Vai ver a segurança aí, Boto. Deixa ele agora. Olha o cara. Como é que ele botou isso aí, não sabia? Parou. Parou. Mano, o segurança vai vir aí. Vai vir. Só que ele vem mesmo com disparo? Claro que vem. Aciona lá. Eu achei que era uma moto vindo ali, Boto. Fiquei com medo. O Fernando botou um alarme e ia na casa. E assim, deve acionar lá... É onde é a casa e é onde é. Nossa, mano. Tá ferrado. Tá ferrado. E agora? Tu tá ferrado. Ah, mano, isso escrito perde, velho. Meu, cadê a traída? Tá ferrado. Acho que agora não dispara mais, né? Vai. Não. É sem som. Mano, agora não vai disparar mais. Não vai. Não vai disparar. É sem som, é sem som. Não adianta. Conta ao invés de tentar. Não, Boto, Boto. Ô, se segurar essa via aí, tu vai ver só. Boto. Para. Mano, eu quero entrar pra ver. Não entra, cara. Cara, o meu quarto vai ganhar, velho. O meu tá mais pica ali. Vai, mas... Eu que gastei mais até agora. Tu não tem que mexer na ferida. Mano, eu vou abrir. Vou abrir. Não, não. Vou abrir, Igor. Para, cara. Por que você não quer abrir, mano? Porque eu tenho medo. Ah, por que você não quer abrir? Não, cara, não. Ah, eu já tô... Mano, que medo que é esse do Renato? O Renato já te bateu? Não. O Renato já brigou contigo? Não. O Renato já te beijou? Não. É, demorou agora. Mas é por isso mesmo. Porque daí agora eu não quero parar de vir aqui. Riado do céu, mano. Cara, fica... Mano, você tá comigo ou tá com Deus? Mas a corda quebra pro lado mais fraco. Eu vou abrir. Não. Vou, vou, vou abrir. Ah, ó. Não, vou... Vou abrir, cara. Vou abrir, velho. Não, não vem pra isso aqui? Não, tu vem. Então, eu falei, você tem que ir e tal. Vou abrir, vou... Não, bota, bota, não. Vou? Ai. Não, vou, mas em força eu vou abrir, viado. Não, bota. Olha aí, tá quase, ó. Ah, vou abrir. Caraca, fecha, fecha. Viado do céu. Ah, não, cara. Agora... Segurança. Segurança. Sai. Mano, é assim, suor, viado. Sim, ó. O barulho de cachorro. Não, segura a gente lá, viu, gato. Te falei, hein? Tu é muito teimoso, bota. Você não quer entrar? Tu é muito teimoso, mas não assim. Mano, olha lá. Ih, tá. Eu não quero correr, não é, viado? Ai, não. Não, virou, virou. Não tem ninguém, viado. Você tá com medo à toa, viado. Vamos entrar. Eu ouvi barulho de cachorro, eu fico com medo. Segurança é cachorro. Não tá de ninguém, mano. Vamos entrar. Não. Já deu cagada. Ah, agora vai ferrar. Se tem sirene, não é pra entrar. Tá cagão, mano. Se tem sirene, não é pra entrar. Isso é coisa do Renato. Ele que botou esse negócio. Mas se tem sirene e as coisas... Ó, galera, é o seguinte. Não, sacanagem, mano. Sacanagem, mano. Ó, o Renato botou o alarme na janela, viado. Vai se ferrar, viado. Vai entrar, mano. Por que, mano? Você não quer ver como é que ficou o quarto livre? Mas não assim. De jeito perigoso. Mano, o problema é se vem alguém, viado. Vai vir. Vai vir. Vai ver. Será? Ó, a Dani tem que limpar isso aqui. Lixaiada do cão. Viado. Tô cansado de correr. E eu quero ir embora. É sensor, mano. Quero ir embora. Rapaziada, o Renato botou sensor nas janelas e nas portas aqui, mano. Sacanagem, Renato. Sacanagem. Eu vou ganhar o meu quarto quando tá lá pancada. Os caras tão trabalhando, botando a elétrica, pintando. Ai. Tô cansado. Olha lá, família. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Segurança lá com o boto lá, família. Eu falei pro boto não fazer isso. Falei. Eu filmei. Falei que ia dar ruim. Hã? Eu filmei tudo. Falei que ia dar ruim. Viado, você acabou com a minha vida, mano. Eu falei pra nós não entrar. Você não vai, boto. Que eu? É, agora a culpa é minha. Eu falei toda vez. O disparo na hora central dos caras. O Renato botou o central. Eu sabia. Eu falei que... Ó, mano. Sabe como vai ter multa? O quê? Ele falou, pô, disparo de novo duas vezes, cara. Eu falei, mano, é o seguinte. Eu menti pra ele, não podia. Eu falei, mano, é o seguinte. Eu fui ali, escutei um barulho. Eu falei, agora. Tá ferrado. Vamos entrar? Você quer entrar? Mano, você tem que parar com esse negócio e ser curioso, mano. Ó, quando o Renato mostrar, ele vai mostrar, nego. Não fica colocando com o PM. Tá no vídeo aí. Eu não vou botar esse vídeo no ar? Eu vou falar que foi você. Não, eu... Olha lá, eu mandei o Gordo pintar meu quarto ali e ele entrou no quarto líder lá. Ah, não. Vou fazer assim. Não, pera aí. Escuta. Vamos fazer um acordo, então? Vamos fazer um acordo. Que acordo? Vamos fazer um acordo. Que acordo? O acordo é você tomar mijada por mim e pagar a multa do Renato. Ah, eu não vou pagar. Eu pago, irmão. Não, não vai ter multa. Não vai ter multa. Agora falando sério. Não vai ter multa, mas ele falando assim. Ô, deu disparo de alarme. Eu falei, deu? Daí ele, mas o que aconteceu? Eu falei, não, mano. É o seguinte. Eu tô mexendo na elétrica ali e eu meti no... Como é que se diz? Interruptor. Desliguei pra mexer na luz, tá ligado? Daí eu falei, daí do nada disparou. Dele, mas não... Como? Falei, não sei. Dele bem assim. Mano, pode ser de certo... Sim, entendi. Antifurto. Tu desliga a luz e dispara o alarme. Pensando que é roubo, entendeu? Pensando que é roubo. Renato inventa cada coisa, mano. É pra acabar com a vida da gente mesmo. Mas também ele foi esperto, né? Foi bem esperto. Ô, Renato. Qual foi, mano? Tá querendo me sacanear? Seu bandidim. Eu pego você de pau, nego. Bigode de foca. Cabeça de algodão. Ah, viu? O Gordo xingando. Vou botar. Não, não. Vou botar. Não, não. Não, vou botar. Vou botar. Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, mano. Mano, quase deu ruim, tá? Quase não. Eu já tava rezando. O cara me deu uma mijadinha. Mas eu falei, mano, eu não sabia. Ele não pode. Dispara lá. Então tira a luz. Dá disparo e dá alarme lá. Porque é um sistema que tem que os caras acham que tá roubando. Mas eles vieram bem rápido. Pra desligar a luz. Eu via rapidinho, mano. Não vai vir. O bagulho é louco. Rapaziada. Renato, se for pra fazer alguma coisa, vai com o Gordo. Não, eu não. Ah, volta de novo. Eu já tava feliz. Vai fazer e acabou. Mentira, mentira, mentira. Mentira, mentira. Ah, o Edson, dessa vez eu acho que é verdade. Mentira. Rapaziada, é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É? E, mano, não deu pra entrar no quarto líder. Mas a saga continua. Tamo junto, é nóis e... Fui! E, mano, não deu pra entrar no quarto líder.